Após o final da primeira etapa das ligas regionais e da vitória da NIP no Invitational desse ano, a Ubisoft anunciou as mudanças no competitivo para esse segundo semestre de 2021, o que nisso inclui o replay das partidas profissionais dentro do nosso jogo, Flores liberado no competitivo e Six Major em agosto. Além de tudo isso, tem algumas novidades a respeito dessa nova temporada North Star também. Esse vídeo tá bem completo pra vocês como sempre, então já deixa o seu like aí abaixo pro YouTube e continua entregando os próximos vídeos aqui pra você, e com esse breve lembrete dado, vamos pro vídeo de hoje. Bom galera, pra quem tava com saudade, pode comemorar. Os jogos competitivos estão prestes a retornar daqui uma semana, começando com os jogos da N.A. no dia 15 agora. Só que antes da gente conferir as mudanças anunciadas, eu vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo o link de acesso a mais nova pesquisa da Ubisoft. Alguns de vocês tinham me pedido pra alertar quando ela fosse disponibilizada, e aqui está. Pra quem não sabe, essa é uma pesquisa de satisfação que a Ubisoft libera, onde eles perguntam o que você achou da Crimson Heist, se você tem sugestões do que eles podem adicionar ou retrabalhar no jogo, enfim, é uma oportunidade gigantesca de passar o seu feedback diretamente pra equipe de desenvolvimento do jogo. Apreciem com moderação e respeito, viu? E claro, deixa tudo em inglês que facilita um pouquinho a comunicação. E outra novidade que não foi muito boa assim, foi a respeito do último pacote cosmético adicionado à loja. No caso, foi adicionado o pacote Sirocco pro Smoke, que adiciona um traje bem maneiro e skins de armas inéditas. O pacote custa 50 mil de credibilidade, como sempre é um pacote pra lá de caro, mas o que chamou a atenção foi o sentimento de... Eu já vi essa Red Gear antes, não? Essa Red Gear com o pano na cabeça do Smoke foi lançada há alguns anos com o pacote Torrid, onde todos os agentes britânicos tinham recebido trajes e skins de armas novas. E por algum motivo a Ubisoft decidiu remover esse pacote do jogo e relançar a Red Gear do Smoke com um traje e skins de armas diferentes, como se realmente fosse um pacote inédito. Eu particularmente não sei vocês, mas já tá ficando bem chato isso deles reutilizarem conteúdo toda hora. Tá, dá a oportunidade de quem chegou agora experimentar as coisas antigas e tudo mais, mas e pra quem joga desde o começo e precisa daquela motivação pra continuar jogando? Fala sério, primeiros são eventos passados retornando como modos arcade, que inclusive já foi vazado já que o Doctor's Curse é garantido que vai retornar esse ano como o novo evento de Halloween, além de reutilizar modos arcades, não reutilizando pro leagues que antes eram pagos e agora estão de graça, e agora até pacotes da loja vão ser reutilizados, é sério? Eu sou completamente contra essa decisão e eu quis trazer esse tópico em vídeo também pra saber a opinião de vocês a respeito. Será que realmente é a decisão correta ficar reutilizando eventos como modo arcade novo e até cosméticos agora? Comenta aí abaixo. Agora falando do competitivo mesmo, com a Operação North Star chegando segunda que vem no dia 14, os jogos profissionais se retornam na etapa 2 primeiro na Liga Norte-Americana, na terça-feira dia 15 de junho, logo em seguida a Liga Asiática dia 16, a Liga Europeia dia 17 e o BR-6 voltando dia 19 no sábado. O calendário de jogos pra esse segundo split já foi liberado no site, e caso vocês queiram ver eu vou estar deixando o link também aqui na descrição. Já adianto que logo na primeira partida do Brasileirão vai ter revanche, hein? Liquid vs Nip para abrir a transmissão, e T1 vs BD logo em seguida pra estrear a nova line da BD também. E o que todo mundo quer saber, sim, os drops estarão de volta, pode comemorar. A Ubisoft vai deixar pra compartilhar mais informações nessa semana, mas provavelmente vai continuar funcionando da mesma forma que é hoje, 3 pacotes por semana no máximo, sendo dropados a cada 4 horas assistidas. Vocês já viram aqui no canal também no vídeo de skins da nova temporada, que itens novos podem estar chegando na coleção dos Alpha Packs competitivos, mas por enquanto, apenas aqueles itens iniciais e as Pro Leagues que foram relançadas. E se eles vão remover os duplicados ou não, isso a gente só deve descobrir também nessa semana depois de mais informações oficiais, mas eu diria que é melhor não contar com isso por enquanto. E essa temporada também vai trazer novidades de competição. Além dos retrabalhos que a North Star vai trazer, que vão impactar imensamente as partidas profissionais, agora o Flores será liberado no competitivo para uso. Pra quem não sabe dessa, quando os operadores são lançados, eles ficam em análise durante uma temporada inteira, pra daí sim na próxima temporada eles entrarem no competitivo. E com os mapas retrabalhados ou mapas novos, essa quarentena é um pouco maior no período de 6 meses. Mas nessa temporada inclusive o map pool vai continuar igual, sem o arranha-céu infelizmente. E como todo mundo deve estar imaginando, a forma de se jogar competitivamente vai mudar completamente com flores na mão dos profissionais. Talvez até a partir disso a Ubisoft veja como o Mute 2.0 tá sendo necessário no atual meta. Outras duas novidades anunciadas pro competitivo, são que o próximo Major deve acontecer em agosto com as melhores 16 equipes do mundo. Serão 4 equipes de cada uma das 4 regiões, e a competição além de valer pontos de classificação pro próximo Invitational em 2022, ele também conta com uma premiação de 500 mil dólares no total. É grana hein? Por enquanto o local onde esse Major vai se passar não foi revelado, mas possivelmente eles decidam continuar na Europa também. E assim como no Invitational, a Ubisoft tá dando um ênfase cabuloso pro modo replay. Além de você conseguir baixar o replay dessas últimas partidas do 6 Invitational, você também vai poder baixar as partidas das ligas regionais desse segundo split, e do Major de agosto quando eles forem concluídos. As partidas inclusive do Invitational já estão disponíveis pra download, e o link vai estar aqui abaixo com a publicação explicando certinho como você baixa, e assiste dentro do seu jogo com todas as câmeras e visões possíveis. Novamente o modo replay não tem data pra chegar pra galera do console, justamente por ainda estar em fase beta até no PC. Então fiquem ligados que até o final do ano a versão final deve ser liberada em todas as plataformas. E por enquanto comenta aí se você gostou dessas novidades, e como você acha que o Flores vai surpreender o nosso meta atual até no competitivo. Comenta aí que eu quero muito saber a opinião de vocês, viu? Mas por enquanto é isso galera, vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serquiri e esse foi mais um vídeo do Clown G-S Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Tchau, tchau.